Oi, sposada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom porque eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! Tudo que vocês mandaram pra mim, os presentes, eu adoro as coisas que vocês mandam! Tô fazendo esse vídeo hoje aqui com uma tremedeira, um suador frio... Tô perigosíssimo, fubá do céu, porque eu tomei remédio pra minhas verme, pra minhas lombriga... E eu tomo uma ição no banheiro, uma ição no banheiro que vocês nem imaginam! Eu tô batendo cartão de 30 em 30 minutos no banheiro, querida! Com as lombriga, tomei uma coisa de bandido ao ar que vê polícia! Sai correndo aos montes, assim, ó... Ai, tá um perigo, fubá! Tomara que vocês não estejam buscando agora! Gente, antes de começar a abrir, então, as caixas, os presentes que vocês mandaram... Se inscreva no canal, faz esse favor pra mim, não seja coração peludo... Tenha dó, tenha piedade de uma pessoa que tomou um lombrigueiro e tá aqui fazendo vídeo! Fica a força da fé! Ai, fubá, com o que pode? Ele pode ver e virar vermento! O importante é que vocês se inscrevam! Quem já tá inscrito, fubá, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo... Ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês! Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo! E vamo que vamo, fubá do céu! Tô até com a perna cruzada aqui debaixo da cadeira! O primeiro, fubá, esse... Ele é da... Iapuana? Tapuana? E pra entender o nome agora? Eu acho que é Tapuana, fubá, que tá escrito aqui, ó... De Armação dos Anjos! Não, Armação dos Búcio! Armação dos Anjos é... A cidade que tinha lá no novela Vamp, né? Vocês assistiram, fubá? Quem assistiu a novela Vamp, querida? Capaz não ter nem as presas dos dentes do vampiro mais uma hora dessa! Vou pra chupar sangue... Tem que chupar de canudinho, né? Então é de Armação dos Búcio, Rio de Janeiro, deixa eu abrir aqui... Nossa! Eu adorava assistir a Vamp, vocês gostavam também? Eu lembro que eu era criança e eu queria ser a Natasha, disse que... Mas não podia falar, né? Falasse que queria ser a Natasha, mãe, fazia eu virar o vampiro macho na chinelada! Ai, mas eu tenho vontade, se a Natasha não me conformava... Bom, deixa eu ver o que são as coisas aqui, fubá... É um trauma de Natasha que eu tenho... Esse é a Paisadora Regina dos Pets, a boneca da Pantera... Gente! Ai, mentira isso daqui... Peia pra cachorro, nunca vi isso! Peraí, deixa eu abrir pra vocês verem... Ai, ficou um pé pra trás... Ficou um, não, ficou dois, né, cara? Ai, gente, que bonitinho! E aqui é de... Como que eu posso dizer? De borracha! Olha lá! Será que a Pantera vai deixar por a meinha nela? Ai, que chique! Nunca vi essas coisas, fubá do céu! Nossa, mas daqui a pouco a Pantera não vai querer pisar nem no chão mais, né? A gente chama ela pra passear, olha assim, põe a patinha pra vocês não põem a meia... Que os de lá vai querer andar de salto! Mas vamos ver esse daqui, ó... Que esse aqui tem uma cartinha aqui dentro, espera aí... É Iapuana e Jason... Não sei se é Jason, Jason... Não sei como que lê... Armação dos Búzios, 9 de novembro de 2021... Fubá, sou a Iapuana e já estive por aqui... Primeiramente, quero te parabenizar pelos 1 milhão de inscritos no canal... Pois eu e meu marido já estamos te acompanhando desde os 200 mil... Ai, que chique! Torcemos junto com você! Sucesso! Ai, que chique que vocês são! Vamos ver o que ela mandou aqui! Ó, peraí, fubá! Ai! Que... Ai, fubá do céu! É capa, pô! Pra usar a almofada lá da minha sala? Meu Deus! Olha! Eu vou ficar com a sala do Papai Noel, querida! Lindo de finíssimo, fubá! Pra igual a hora que o Papai Noel vinha aqui em casa... Alguma rena pegar e roubar a minha capa e levar embora? Que esse bicho é triste, sabia? Isso é o que é capaz! Pra igual vocês voltarem mais felizes do que chegando... E esse daqui, fubá, eu vou ver o que que é... Olha! É guardanapo, fubá! Guardanapos de Natal! De Natais! Qual que é? Guardanapos de Natal! É isso! Ai, que chique! Olha! Chegou uma visita aqui em casa... A hora que ela for, comeu... Não sente ainda não, que eu não coloquei meu guardanapos de Natais aí pra você babar em cima? E esse aqui também, fubá! Esse aqui é lenço! Vou fazer assim... Ai, gente! Ai, é muito fino demais! Papai Noel vai voltar pra casa dele e vai falar pra mamãe Noel sim, viu? Você não vai arrumar essa casa? A do fubá tava melhor que a sua! Preguiçosa! E a Poana e Jason! Um beijo, meus queridos! Obrigado pelos presentes! Obrigado por estar junto aqui comigo! Ai, gente do céu! Eu vou me sentir nesse Natal! Muito obrigado por me acompanhar há tanto tempo, viu? O próximo, fubá, esse daqui... Olha que comprido! Será que é uma bengala, fubá? Que mandaram pra mim? Olharam bem pra minha afeição, que falaram... Ai, fubá tá precisando de uma bengala! Né? Porque a gente vai ficando velho, tem uma hora... Com a perna da gente vai dobrando sozinha, conforme você vai andando... A perna vai dobrando assim, ó! A turma pensa que você tá dançando um mambo na rua! Meu céu, lutando pra não dobrar o meu joelho no chão! Ai, fubá! Que tristeza tem hora, né? Mas vamos abrir aqui... Não vamos abrir aqui ainda não, espera aí! Olha eu, sem educação, tem que falar de onde que veio, né? Ele é da Fátima, de Santo André! Agora sim, fubá! Ai, senhor! Vou cortar aqui pra abrir certinho! Ai, Fátima do céu! Se for uma bengala, não sei o que eu farei! Antes eu fosse rico, né? Porque daí eu vou com uma bengala, ficava que nem eu tinha patinhas! Eu tô numa situação que se eu usar bengala, eu vou parecer marca velha surda! Da praça nossa! Meu Deus do céu, preciso de banheiros, espera aí! Ai, meu Deus do céu! Tô parecendo aquelas chaleiras, ele vai psssss com água quente! Meu Deus do céu! Aquelas VAP! Ai! Vocês não imaginam o que eu tô passando! Se tiver alguma fábrica, alguma indústria de papel gênico que quiser me patrocinar, é a hora, querida! E pô, glóis também, viu? Porque não tá fácil a situação! Tô numa assadura aqui! Ai! Vamos lá no assunto! Deixa eu abrir o presente aqui! Tá feia a coisa, gente! Tá feia! Porque a vida do crente... Não é fácil! Eu não ouvi! Não é fácil! Vou abrir aqui! Senhor! Mas abre, abre e não abre! Ah, é só porque mandou a instrução aqui, ó! Escrito PUSH! Isso é mais fácil abrir o presente! Pera lá! Ai, meu Deus do céu! Olha lá! Uma árvore de Natal! Fumado do céu! Ai, que chique! Mas, gente! Salvou meu Natal, querida! Nossa, como que vocês são atencioso! E olha, o pezinho da árvore de Natal, que é pra não tombar, né? Já não basta o desmatamento na Amazônia, a caição de cabelo da minha cabeça, agora desmatar a árvore de Natal aqui, mas nunca nesse Brasil! Nossa, a minha casa vai ficar pura Dingo de Gobel, né, querida? E na situação que tá aí no meu desarranjo aqui, é Dingo de Gobel, acabou o papel! Então, ó, Fátima e Camila, muito obrigado pelo presente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela árvore de Natal, mas eu quero enfeitar ela inteirinha! Até ninho de pomba eu quero enfiar ali dentro! Obrigado, viu, por estar junto comigo! Deus abençoe! Tomar um Gatorade? Diz que a coisa não tá fácil! Tô tomando um Gatorade, se não funcionar, tomar duas colheres de cimento, uma por baixo e uma por cima, que é pra tampar a fossa! Próximo fubá, esse daqui, ele é da Sandra, de Bragança Paulista! Vamos ver o que a Sandra mandou aqui! Pera lá, Sandra do céu! Será que é já que abre? Só coisar aqui! Tá abrindo, vai abrir... Vamos abrir a porta da esperança! Nossa, tem um monte de as coisas, fubá, deixa eu passar pra cá! Primeiro uma cartinha, vamos dar uma olhadinha aqui! Ai, que bonitinha, cartinha azulzinha, bem certinha! 4 do 11, 2021! Oi, fubá do céu, tudo bem com você? Fubá, gosto da maioria dos seus vídeos, mas dos antigos! Perto da Dona Eva, você é bem contido e muito carinhoso com a Pantera, que teve a sorte de ser adotada em um lar onde ela é cuidada e amada! Gosto do seu jeito sincero de ser e de como você é humilde! Existe pobre, soberbo e rico humilde! Ai, gente, eu quero ser rico humilde! Tudo nós, né? Daí tem que ser rico humilde! Não seja coração peludo, seu jaguara! Quem ama, cuida, puxa a orelha mesmo, viu? Não seja tão malicioso, não é legal! Eu não sou malicioso, sou! Gente, eu não sei o que dizer! Tem que escrever aqui na carta qual a hora que eu fui malicioso, porque eu sou difícil de entender as coisas! Eu não sei fazer conta de dividir com dois números na chave! Imagine saber aqui? Eu não sei! Deus, nosso Pai Criador de todas as coisas, abençoe cada um de vocês! Até a próxima! Vamos ver aqui o que ela mandou! Primeiro mandou esse daqui, nossa senhora de comida! Pra Pantera! Feito com frango, mandioca e alecrim! Olha o prato aqui, gente! Vocês estão vendo? Eu tô falando aqui uns dias, a Pantera vai estar querendo comer as coisas com garfo e faca, fubá! Talheres de prata ainda! Esse aqui, fubá, é pra mãe! Deixa eu ver, mãe, o que que é? Espere! É shampoo e condicionador, mãe, pra cabelo! Deixa eu ver aqui! Olha, é shampoo do bom, mãe, daqueles de gente rica! Dá pra ter... Vem aqui! Vem aqui comigo, vem aqui! Ela arranha pra querer, né? Vem aqui! Aqui! Que delícia o cheiro! Gostoso? Nossa, que cheiro gostoso! Pra cheiro de maracujá, mãe! Deus te abençoe, Sandra! Adorei meu coração! Meu cabelo vai ficar, ó, que nem na época marca! E esse aqui pra mim, vamos ver! Ai, meu Deus, o que será que é? Senhor! Vamos ver aqui, fubá! Espera aí! Ai, que chique! Olha aqui, fubá do céu! Deixa eu mostrar pra vocês! Veio esse desodorante, jato seco! Eu sou da época que chamar as coisas de seco era xingar! Tipo, se alguém mexeu nessas coisas, você fala assim, quem que foi o dedo seco que mexeu aqui? Passa um gato, mexe na sua comida! Mas foi um gato seco que mexeu na minha comida, né? Vocês não eram assim também, fubá? E olha esse outro perfume aqui, fubá! Do Malbec! Ai, mas eu vou usar tintim por tintim, querida! Quero andar cheiroso pro meio da rua! Deveno sim, mas fedido jamais! E ela mandou esse daqui também, fubá! Tá escrito, essa literatura é daquela que quando começa não dá pra parar! Espero que goste! Gente! Abri logo aqui, querida! Porque a natureza parece que já tá me chamando de novo! Então, vamos ver o que que tem aqui! Ai, deu até tremedeiro agora! Vamos abrir! Ai, Senhor Jesus, que vida! Ó, é o nome... Fio do Fogo! E esse aqui é o Fio do Fogo, volume 2! Volume, é volume! Parece que eu tô falando sem D, né? É volume! Ó, e que chique! Gente, eu tô com tanto livro pra ler, eu tô precisando ler meus livros! Quero pegar uma férias, qualquer hora! Quero sentar na beira de uma piscina e ler, 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 ler! Eu quero voltar de férias estudado, pós-graduado e preto do bronzeado! Praticamente uma Naomi Campbell da literatura! A Chica da Silva da biblioteca, querida! Vou fazer o remake da novela da Cor do Pecado! Vai ser a corda sem vergonhice, né? Sandra! Um beijo no seu coração! Obrigado pelos presentes! Obrigado pelo carinho! Obrigado por estar junto comigo aqui! Vocês são o amor do pessoal da minha vida, viu? Oi, meinha, papoteira! Ah, nunca vi isso, mãe! Meinho! Olha lá, meinha, olha lá! Olha lá, meinha! Olha lá! Belezinha! Bonitinha, né? Olha a meinha! Belezinha, meinha! O Lucas teve visto meio de cachorro? Faz meio de criancinha, mãe! Olha lá, a salzinha sua! Vai lá pra você ver! Vem aqui pra você ver! Raçãozinho! Raçãozinho não! Raçãozona, olha! Esse é seu! Vem aqui, olha! Fale obrigado aqui pela ração! Espera aí! Fale obrigado! Não é pra pegar e levar, não! Fale obrigado! Olha, quer levar, mãe? Você chegou a abraçar! Espere! Dá a meinha pra mostrar! Olha a meinha pra você ficar chique! Olha! Espera aí! Não é de morder! Aqui, olha! Meinha! Vai ficar louca de chique! E aí, olha! Deixa eu ver com o bordeiro! Gostoso? Tá! Tá gostoso? Tá! Hum! Vem aqui, fale! Fale que você gostou gostoso! Não quer saber não, mãe! Foi atrás de senhora! Gente, esses são os presentes de hoje, então! Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido! E eu tô super feliz de estar aqui com vocês, abrindo presente! E principalmente, não sei se você tá me assistindo aqui, que vocês sabem que esse é o melhor presente pra mim, né? Ter os seis tudo santo dia aqui junto comigo, assistindo, se divertindo! Se eu pudesse, eu fazia mais, fubá! Mas é o que eu posso fazer agora, mas quem sabe, vai pra frente, eu não posso fazer uma coisa mais legal pra vocês ainda, né? Deus abençoe a coceira que tá essa poeireira aqui do quarto! Deus abençoe todo mundo, viu? Porque Deus abençoe que aqui embaixo não tem playlist, vocês não vão assistir não, querida! Assista mais um vídeo, traga mais um pro canal, e se quiser tem mais dos dois do lado aqui, por farta de vídeo não vai ser, gente do céu! Muito obrigado mesmo por me assistir até aqui, e sorria sempre! Que a vida pode tá difícil, fubá, leve com a barriga e vá sorrindo! Tchau, até o próximo vídeo! Tchau, tchau!